Nosso Deus e Fortaleza, escudo, socorro, bem presente na hora da angústia. Ele se levantou do seu trono esta madrugada, enquanto nós dormíamos, ele quebrou o arco do inimigo. Ele despedaçou os grilhões e ele trilhou para os nossos pés o novo caminho. Os inimigos armaram arcos e laços, ciladas, arapucas, armadilhas, mas o Senhor as despedaçou todas. Ainda que os nossos olhos não vissem, o Senhor agiu. Por isso, levanta-te cantando e regozijando, porque grande foi o livramento que ele te deu enquanto você dormia. Do Senhor são as grandes vitórias que vêm sobre nós. Do Senhor é este dia, porque ele fez para mim e para você. Por isso, o nosso coração se alegra. Ele é o único que trabalha ao meu e ao seu favor. Um ótimo dia que Deus te abençoe e não esqueça de orar. Ler a palavra e se for sair de casa, entregue sua vida ao Senhor. Um abraço. Um abraço. Um abraço.